Ele não viu, dame? Desse estilo... Para, meu filho... Agora eu quero! Agora eu quero... Para, meu filho! Pelo estilo... Eu não quero, mano! Não quero mais! O que aconteceu? Não está certo. A Begrania? Não está certo. A Begrania? O cara deu ali a sérgio agora. Diz que quer dois mil euros e saiu. Um amigo de sérgio ali. Chegou o sérgio ali. Pode faltar a sérgio Caporão aí. Isso não vem não. Você não quer vender. Se ele chegar com três mil você não dava aí. De três mil eu vendia. De três mil quer o dinheiro para você comprar de volta. Eita! E o meu de volta o outro lá. E ainda vou ser por três mil. Eita! Mas se calou! Eita! O meu passarinho pudou. O cara já está apiando. E aí. O perente se saiu. O perente se saiu. O perente se saiu. Na capivara papai. Daí. 10. 11. 11. 13. 15. 14. 16. 16. 17. 21. 22. 22.